Apesar de internauta, melhores e maiores nos tornamos em tudo que somos e fazemos a cada vez que compartilhamos. Você sonha com cavalo? Veja bem, eu vou falar sobre o sonho que o internauta me relatou. O sonhador disse que o cavalo corria agitado, muito agitado, e ele ficou com medo do cavalo e se escondeu do cavalo. Era noite e ele ficou com muito medo do cavalo avançar nele. De repente ele saiu do banheiro e observou que o cavalo tentava pular uma cerca para escapar. Mas ele viu ao longe que um homem ergueu os braços e impediu o cavalo de pular a cerca. Veja bem, o que este sonho quer dizer para o sonhador? Que o projeto dele corre risco. Por que? Porque o cavalo representa em sonho para o sonhador projetos de grande, de elevadíssima paixão na vida do sonhador. Quando o sonhador viu o cavalo agitado, correndo muito agitado, até depois tentou escapar, tentou pular e escapar, isso quis dizer o que? Que o projeto dele corria o risco de sair, de ele perder o projeto dele. E aquele homem que ergueu os braços para o lado de fora da cerca impedindo o cavalo de fugir é uma força, é um auxílio que o sonhador tem, que o ajuda. Mas por que que no sonho era noite? Porque a visibilidade do sonhador estava imprecisa para que ele conseguisse tomar uma atitude no sentido de se precaver para proteger o seu projeto. O sonho apresentou a noite para o sonhador em virtude desse fato. Quer dizer que o sonhador não está tendo uma visão ampla e contemplativa no 100% do risco que o seu projeto corre. Porque se ele tivesse a visão total dos riscos que o seu projeto corria, daí o sonho apresentaria para ele o dia. O cavalo estaria tentando escapar durante o dia. Mas no caso ali o cavalo tentava escapar, era durante a noite. A noite representa falta de informação, inexperiência. A pessoa não está tendo amplitude suficiente. Amplitude ótica suficiente. Então, prezado internauta, sonhar com um cavalo agitado é isto. Um projeto que é uma paixão sua, uma paixão muito forte, corre risco. Declare-se livre e liberto de qualquer perseguição espiritual em nome do nosso maior mestre Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque isto é poder. Um grande problema das pessoas é que elas não acreditam que o seu pensamento e a sua imaginação e a sua fala são poderes que estão além da maioria dos poderes que podem atacá-la. Eu me declaro livre e super protegido, super abençoado e super próspero em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me declaro super protegido de toda coisa negativa. Prezado internauta, veja bem. O antídoto para as coisas negativas, ele é tão simples e tão de graça que muita gente nem sequer usa. Até porque tem gente que acredita que só tem o valor que ele paga, né? Se ele pagar, né? Mas se você teve um sonho em que você teve medo, espanto, faça essas afirmações durante o dia várias vezes. E você verá a reversão comece a agir dessa forma, para você ver a diferença. O alto empoderamento que você terá para si. Prezado internauta, espero que o meu vídeo te ajude a pensar e a entender sonhos com cavalos. Veja as minhas playlists e os meus vídeos aqui no canal e entenda mais ainda. Deixe o seu like, se inscreva e eu sou muito grato por assistir, por compartilhar o meu vídeo. Se quiser, deixe um comentário, eu terei maior prazer em interagir com você aqui no YouTube. Gratidão. Obrigado.